O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Essa probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante do sofisma da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austera e inflexível. Pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo láureo da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais. Dá a criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863 Obrigado, Senhor, pela luz esclarecedora, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.